Ouvintes do Panorama 95, Marcos, o senhor aqui, novamente, na Rua Visitador Fernandes, no centro da cidade de Caicó, mais precisamente, na rua do acesso que é do Candaro Santa Terezinha, aqui na cidade de Caicó, essa rua, ela, recentemente, com os trabalhos aí da SEMOTRA, ela virou aqui uma única, né? Então, pra quem vem ali da Praça da Alimentação, o Praça José Augusto, o acesso para chegar aqui ao colégio Santa Terezinha somente virou uma única, né? Então, você vem da praça e desce aqui nesse sentido da Visitador Fernandes. Quem vem, por exemplo, pela Avenida Ceridó, que passa aqui em frente à Casa de Cultura, não pode mais subir aqui na Visitador Fernandes. Essa via agora aqui é contramão. Eu tô aqui com o capitão Messias, que está no comando aí do policiamento rodoviário aqui na cidade de Caicó. Como é que tá aqui, capitão? Como é que vocês enxergam, visualizam esse formato da Rua Visitador Fernandes a partir de agora aqui na cidade de Caicó? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Marcos Dantas. Aí, parabéns pelo programa, pela audiência. Desde terça-feira, que houve um reajuste no fluxo viário dessa Avenida Visitador Fernandes. Esse reajuste de sinalização, ele é produto já de algum diálogo, de algumas conversas, inclusive de algumas reuniões, onde participaram a direção da escola, participação com os pais também, que tem alunos aqui, que passam aqui na Escola Santa Terezinha. Moradores também participaram de algumas reuniões. E o formato hoje apresentado, no sentido dessa mudança da qualidade do fluxo viário, é produto já de um trabalho que a gente já tem, por experiência, como, por exemplo, a Fecha de Santana. É um trabalho que se realiza e que há essa alteração de fluxo, sempre visando uma melhor qualidade na fluidez dos usuários que trafegam nesse sentido. Primeiramente, as discussões se deram em torno da viabilidade, da necessidade de alteração no fluxo. Então, reuniões também feitas com a secretária do município, com o Luzinete, que é a secretária, com a sua equipe técnica, que passou alguns dias aqui monitorando o fluxo. Reuniões feitas também com a TCDC e a IPRV, que analisaram a viabilidade. Foi elaborado um projeto mínimo, básico, para a adequação dessa necessidade. Que necessidade é essa? A necessidade de canalizar um grande fluxo em momentos críticos, como são os horários de embarque e desembarque dos escolares. Adequar também aos usuários da via, que utilizam a via para se locomover, seja para as suas residências, seja para o comércio, seja para a igreja, para alguma mobilidade. E tudo isso foi produto de discussão, de análise, de análise técnica, principalmente. E chegou-se à conclusão que o formato hoje apresentado, embora não seja definitivo do ponto de vista que ainda possa ser adequado, customizado, mas que minimamente ele já atende a uma fluidez melhor, a um fluxo mais qualitativo e a um fluxo onde as pessoas, os usuários, os pedestres e os usuários da via possam trafegar com a segurança viária sem prejuízo de ocorrer um acidente, sem aquele medo de ser atropelado, sem aquele medo de uma colisão, que é o que ocorria anteriormente. E ocorria porque a via não comporta os dois sentidos nos momentos principalmente mais críticos. Isso foi visto tanto nas análises que foram feitas quanto na experiência da festa de Santana. Se a gente for analisar aquele grande fluxo para um determinado momento e contexto nessa via, ela não suporta. Então, as análises foram feitas nesse sentido. Como já disse, análise técnica, análise de visualização em loco. Eu, particularmente, vim várias vezes avaliar o comportamento desse fluxo. E minimamente esses dois sentidos que foram, essas placas de sentido único que foram colocadas, elas atendem sim, elas dão uma melhoria na qualidade. Foram colocadas aqui uma placa na parte de João Maria, uma outra também lá na parte de cima de Santa Terezinha, na altura ali da antiga papelaria, P3, salvo engano, a Manuel Dantas, aquela avenida. Então, da Manuel Dantas descendo aqui para visitar do Fernando ficou sentido único. E da parte de João Maria ali na altura da igreja, subindo também, ficou proibido o sentido. Então, a gente analisa aqui hoje, inclusive em loco, que a qualidade e fluidez desse trânsito, ele ficou mais qualitativo, ele ficou um trânsito mais fluido e ele atende melhor necessidades sociais, as necessidades, inclusive, das crianças que vêm para a escola, dos escolares, que é um público específico, são os condutores de amanhã e já vão se adequar e as novas dinâmicas e a nova fluidez e a nova perspectiva de um trânsito mais qualitativo aqui para esse setor. Pois não, Marcos, pois não, Marcos. Não, só quando o capitão concluir eu queria fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Pode concluir, capitão. Outros trabalhos junto à questão da sinalização estão sendo realizados, estão sendo realizados também palestras e uma equipe nossa do projeto de educação de trânsito na escola em atendimento e em comum acordo com a direção da escola, vai implementar no segundo semestre aulas educativas com o nosso projeto para que a gente tenha o ciclo completo aqui, sinalização, fiscalização e educação nesse setor específico. É um trabalho que a gente é pioneiro, é inicial e que poderá servir como modelo para outros setores críticos que a gente entenda que possa melhorar e que possa dar uma qualidade viária melhor aos usuários do nosso município, da cidade de Caicó e daqueles que também vêm de outros municípios. Marcos, o capitão está te ouvindo, fica à vontade. Só rapidinho, a gente sabe que essa iniciativa aí, ela atende principalmente a essa alta demanda de motoristas que trafegam nesse sentido nos horários de funcionamento da escola, do cadastro da Santa Terezinha. Eu vi ontem alguns relatos de pessoas até sugerindo, por exemplo, nos finais de semana, onde não há tanto movimento de veículos nessa rua, não poderia, por exemplo, ser mão dupla, ficaria mão única de segunda a sexta e no fim de semana seria mão dupla. Existe essa possibilidade ou não? Marcos, a gente avaliou todas as possibilidades e viabilidades. Quando a gente analisa, a gente vê que qualquer medida que seja tomada com alteração de fluxo, ela traz, de primeiro momento, um desconforto. Porque é o costume, nós somos acostumados a um determinado hábito, a um determinado trajeto e às vezes a gente faz esse trajeto até no automático. A gente sai de casa, quando chega no trabalho, você, quando chega na sua rádio, às vezes você não sabe nem o caminho que pegou, porque sai no automático. E o que é que a gente analisa? Mudança de horário e de fluxo para um evento específico, por exemplo, festa de Santana ou carnaval, ele é, sim, viável, ele é, sim, possível, ele é até aceitável e até recomendável. No entanto, para as demandas cotidianas, onde o condutor recai nesse fato que eu lhe falei, de às vezes chegar até no automático, no trabalho, na escola, para deixar a criança, tudo num momento só, mudança de horário, mudança de dia na sinalização, pode confundir mais do que melhorar a perspectiva de uma qualidade melhor na fluidez desse fluxo viário. A gente percebe que quanto mais prático, quanto mais viável e quanto mais, vamos dizer assim, possível de fazer no dia a dia, sem que você esteja que mentalizar que dias e horários esse fluxo vai mudar, se é só na sexta, só no fim de semana, se é só das seis da manhã às oito da manhã, quanto menos você provocar esse sentimento, essa preocupação do condutor, melhor será para as adequações e para a customização de qualquer espaço que você vá fazer alteração de fluxo. Por quê? Qual é a grande perspectiva disso que eu estou falando? A gente sai praticamente mentalizado de casa todos os dias, é trabalho, é escola, volta para pegar no trabalho, é reunião, é outra demanda que a gente tem, nós não temos esse momento para refletir, para pensar e para estar preocupados sobre horários em que determinada via pode ou não pode ser utilizada, eu estou falando isso do cotidiano, em que dias essa via pode ser utilizada, na nossa perspectiva, ao nosso ver, uma sinalização definitiva, ela atende melhor, ela adequa melhor e ela é mais fácil de se customizar. Então, para a nossa perspectiva aqui e da sinalização que foi colocada, ao nosso ver, junto com a Secretaria, isso foi discutido com a Secretaria Municipal de Trânsito, a forma mais qualitativa e menos, digamos assim, agressiva de se instalar ou de se implantar uma sinalização nova sem um prejuízo ou um transtorno maior. Para a população. Ok, obrigado por sua participação, capitão, bom trabalho aí, viu? Obrigado, capitão, mais alguma informação à vontade? Fica à vontade aí. Pronto, só dizer que todas as medidas que foram tomadas têm como um acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e com o apoio da terceira CIPRV. Que apoio a terceira CIPRV está dando? É esse que o Geraldo está aqui justamente fazendo conosco. A informação, uma viatura nossa está vindo todos os dias para adequar, para ajustar, para que o condutor se customize com essa nova demanda, com essa nova realidade, que a gente em novo veio, presenciou, viu e vivenciou, que de longe é mais qualitativo do que o status quo atual, onde a via era utilizada por vários fluxos, por vários condutores, ao mesmo tempo, sem a garantia mínima de uma segurança viária para os usuários. Então, obrigado pela oportunidade. E qualquer dúvida, discussão, a gente está aberto ao diálogo e para esclarecer e dizer à população que qualquer dúvida pode perguntar, que a gente tenta solucionar. Se não, só vai responder, procura o conhecimento para esclarecer melhor. Ok? Tá aí, Marcos. A fala do Capitão Messias, que é o subcomandante da terceira CIPRV, aqui na cidade de Caicó. Com informações aqui da visitadora Fernandes para o Panorama 95, Geraldo Oliveira. Obrigado por sua participação, Geraldinho. Um abraço para o Capitão.